E esse é o grande problema, né? Exatamente. A gente começa a criar aquela raiva. Aí você começa... Pronto, se você se deixa levar por isso, você foi fisgado. E aí, para os grandes pensadores da política, você é um idiota útil. Porque isso é um idiota útil, é o cara apaixonado. Ele não sabe lidar. A política é muito escorregadia. Então, dois caras que estão brigando terrivelmente em público na política, não tenha dúvida. Para fazer um acordo, eles se abraçam nos bastidores. E fazem um acordo e os dois ganham. Então, o que acontece? O povo toma aquilo como uma briga real. Sendo que aquilo é demagógico. Aquilo é somente para atrair a massa ou uma parcela dela. Ou falar, não, essa parcela está descontente, então eu vou meter o pau nele. Porque aí eu vou conseguir ganhar essa galera. Só que ele não está nem aí se ele vai fazer uma aliança futura com ele ou se ele vai brigar para ele, o que interessa é o poder. O que é manipulação? Manipulação, manipulação. Desde a ágora lá na Grécia, os sofistas treinavam os caras em retórica, ensinavam a eles como falar o que as pessoas querem ouvir. E tinha sempre aquela briga do filósofo que está em busca da verdade. E o sofista está em busca da conveniência, daquilo que atende ao momento. Então, isso aí é muito antigo. Está desde a formação. Então, quando eu falo de teologia histórica, eu falo da igreja ter memória. Memória histórica sobre o que a gente teve que pagar como preço para chegar até aqui. De irmãos que tiveram uma vida e a gente nunca tem a real noção do que é. Por exemplo, Paulo diz assim. As cartas de Paulo, ele valoriza muito quando a pessoa recebe outra pessoa em casa. Eu não estou lembrando. O anfitrião é a pessoa que recebe. A pessoa ter, aí foge a palavra. Tem que ter um remédio que destrave a minha memória. Porque assim, eu vou lembrar da palavra. Quando eu estiver explicando, eu vou lembrar. E isso é, receber a pessoa, sabe? Ele valoriza muito e muitas cartas. Que abençoaram aquele que pratica isso, que recebe as pessoas. Por quê? Porque no contexto de Paulo, No contexto de Paulo, as pessoas facilmente poderiam perder tudo. Quando estourava uma perseguição e o exército entrava numa aldeia, numa vila, para perseguir os cristãos, a pessoa tinha que se deslocar com a roupa do corpo. Pegar sua família e vazar. Por isso que Paulo fala, quem puder ficar solteiro, como eu, fique. Mas quem não puder, se case. Por que ele recomenda ficar solteiro? Porque uma pessoa solteira cuida de si mesmo. E é totalmente dedicada para a igreja. Mas a pessoa casada, como ele mesmo disse, tem que dedicar a sua família. Então, a partir daí, você vai ter que zelar pela sua família num mundo de perseguição. Num mundo onde o cristão não era nem um cidadão. Porque era uma religião proibida, né? Para os romanos. Então, o que acontece? O cristão, em qualquer lugar onde ele chegava, ele era o alvo de perseguição. Por isso que ele cultuava em catacumbas, junto com um monte de gente morta. Ele se enfiava nas catacumbas para poder realizar um culto. Eles buscavam lugares ermos. Inclusive, Justino, que foi um dos grandes apologistas da igreja, um dos primeiros, inclusive, ele escreveu uma carta para o imperador, desfazendo várias mentiras que contavam sobre os cristãos, chamando eles de antropófagos. Por quê? Porque o texto diz, comer da minha carne e beber do meu sangue. E aí, eles iam para lugares ermos, distantes, isolados, para realizar uma santa ceia. E algumas pessoas, mal intencionadas, ouviam falar disso. Ah, Jesus falou comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí, o que eles criavam? Qual é a mentira? Ah, eles devem sequestrar a criança, levar para um lugar distante e comer ela. Comer a carne e beber o sangue. É o sacrifício deles. E aí, nisso, causava o quê? Causava escândalo, causava medo, terror, na mente das pessoas que mandavam perseguir os cristãos. Não tem que matá-los, porque eles são antropófagos. Eles comem carne, eles bebem sangue. E aí, Justino escreve defendendo. Falando, não, isso aqui é uma linguagem metafórica. Falando acerca da comunhão no corpo de Cristo, com o sangue do Novo Testamento, que foi derramado por nós e tudo mais. Então, ele tem que justificar. E tudo isso é o quê? É o preço que a gente pagou para chegar até aqui. Então, quando a gente tem essa noção, a gente sabe valorizar o que é ser igreja. A gente sabe qual o preço que a gente pagou para ser igreja. A gente não aceita que a igreja seja misturada com outras coisas que são inferiores a ela. A política é uma coisa humana. Ela é importante? Eu não estou dizendo que ela não é importante. Ela é. Mas a igreja é reino de Deus. A igreja não pode se rebaixar da política. Não pode mesmo. Não deve. A igreja tem que estar acima disso. A comunhão tem que estar acima disso. A nossa missão tem que estar acima disso. Nós não podemos ficar envolvidos com esse tipo de manipulação. Essas guerras, essas brigas políticas, de forma alguma. Então, acredito que uma teologia histórica é fundamental para isso. Para encerrar a aula, você tem uma teologia dogmática, que a teologia dogmática vai abordar calvinismo, arminianismo, teologia do pacto, dispensacionalismo, a doutrina do catolicismo romano. E aí vai mostrar como que essas diferentes correntes doutrinárias pensam. Aí você tem uma teologia dogmática. Então, o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar como se formou essa escola de pensamento. Por que que Calvino entende a salvação daquela manida? Quais são seus argumentos? Por que que Armínio refutou o calvinismo nesses aspectos? Que muita gente pensa que o calvinismo e o arminianismo são água e óleo. Na verdade, não. O Armínio, ele foi aluno do cara que deu continuidade à obra de Calvino, que foi Teodor Beza. Então, veio Calvino, depois de Calvino veio Teodor Beza. Esse tal de Teodor Beza era mais xarope que Calvino. Ele era mais fanático do que Calvino. Nessa afirmação, nessa interpretação soteriológica dele. E mesmo assim, Teodor Beza escreve uma carta elogiando Armínio. Existe essa carta, existe guardada no lugar. Recomendando Armínio como um importante ministro da fé, para que fosse remunerado, fosse empregado e fosse remunerado como ministro. E aí Armínio, passado um tempo, ele começa a analisar e criticar alguns aspectos do calvinismo. Que era principalmente essa questão determinista. Dizendo que aquele que é salvo, Deus determinou na eternidade passada que ele fosse salvo. Aqueles que são condenados, Deus determinou na eternidade passada que eles são condenados. Então, eles são apenas joguetes, são marionetes nas mãos de um Deus que determinam de antemão quem será salvo e quem será condenado. Antes deles existirem. Então, Armínio disse, isso aqui não é bíblico. Então, isso aqui não se sustenta olhando para aspectos como a presciência divina. Como a possibilidade, está certo? De dar a chamada graça preveniente, que convence o homem do pecado, do juízo, através do Espírito Santo. Então, esse convencimento não faria nenhum sentido. Juízo final não faria nenhum sentido. Por quê? Ninguém tem escolha. Se ninguém tem escolha, não tem juízo final. Você simplesmente diz, você para o céu, você para o inferno. Você para o céu, você para o inferno. E acabou-se. Vai chegar no futuro para julgar o quê? Se não foi Deus que determinou que ele fosse para o inferno. Então, determinou, está determinado e acabou. Então, a mentalidade calvinista falha nisso. Falha gravemente nessa forma como ela olha para Deus. Nessa forma como ela afirma que Deus trabalha essas questões. Aí eu fecho aqui, numa abordagem mais geral, em relação a essas correntes mais modernas da teologia. Você tem teologia liberal, você tem teologia neo-ortodoxa, teologias radicais, que são chamadas aqui, historicista, socialista, católica, conservadora, evangélica e carismática. Ainda tem uma chamada teologia emergente. Bastante. Bastante. Então, hoje, diversificou. Por quê? Existe hoje muitas correntes que se aproveitam desses meios religiosos para se alçar ao poder. Então, por isso que a coisa se diversifica, que cria um monte de interesse. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores. Para ele chegar ao poder, ele precisou, inclusive, palavras do Lula, utilizar das chamadas comunidades eclesiais de base, que são grupos dentro do catolicismo. De meio que grupos... A Igreja Católica, como um todo, é formada de diversos grupos dentro. Dominicanos, franciscanos e vários grupos. Dominicanos, franciscanos, tem cistecianos, tem vários outros grupos. Jesuítas, está tendo lembrado desse grupo muito importante, jesuítas. Então, grupos mais radicais, menos radicais e por aí vai. Então, veja. O que esses grupos são? Algumas lideranças, alguns grupos desses dentro da Igreja Católica pensavam que a melhor ação da Igreja era voltar-se priorizando os pobres. O que eles faziam mais? Ações sociais. Então, nessas nações sociais, se juntavam com outros líderes de comunidade. Ah, vamos fundar um grupo aqui de aconselhamento de mulheres grávidas, de aconselhamento de pessoas abandonadas. Então, eles formavam vários grupinhos pequenos. Nesses grupinhos é onde ele falou que eles começaram a crescer ali, fazendo propaganda ali, dizendo, olha, a gente vai colocar um representante na prefeitura, a gente vai colocar um representante na Câmara. Então, vote nesse fulano. Esse fulano vai defender essas ideias. E, através disso, eles chegaram ao poder. Então, veja. É um bom lugar onde você consegue apoiadores. Onde você consegue base. Base eleitoral. Então, por isso que você vê esse monte de teologia. Teologia disso, teologia daquilo. Por quê? São muitas manipulações sobre a palavra de Deus. Muitas manipulações sobre a teologia. Teologia liberal, que é a mais antiga dentre elas, ela é um tipo de corrente teológica humanista. Então, o humanismo, você tem as épocas, né? Renascimento. Saindo da Idade Média, você tem Renascimento. O que é o Renascimento? Os caras dizem, nós não queremos saber mais das informações filtradas pela igreja. Chamado índex, né? Nós não queremos mais o filtro da igreja. Nós queremos recorrer aos originais. Queremos ler Platão, Aristóteles, Sócrates, os outros filósofos, Demóstenes, Parmênides, tá? Esses caras, sem o filtro da igreja. Então, muitos deles buscavam aonde? Através de fontes árabes que tinham, traduziam aquilo e tal. Então, surge o Renascimento. O Renascimento meio que traz de volta esse conhecimento mais clássico da época romana e grega, né? Fora do filtro da igreja. Então, meio que já é um movimento de repúdio à igreja católica, né? Quando eu falo igreja, é a igreja católica da época medieval, que dominava todo o quadro, né? Das universidades e tudo mais. Então, surge primeiro o Renascimento. Depois, o Humanismo. Então, os caras começam a ler esses autores fora do domínio da igreja e começam a colocar o homem no centro do seu interesse. Então, o Humanismo é antropocêntrico, né? O homem é a medida de todas as coisas. Das que são para as que são, das que não são para as que não são. Então, o interesse não é mais Deus, nem a Bíblia, nem os dogmas da igreja. O interesse é o homem. Então, qual o interesse? A saúde do homem, medicina. Para estudar medicina, o que é que tem que fazer? Tem que examinar cadáveres. O que é que a igreja acha disso? A igreja não gosta muito dessa ideia. Não me importa com a igreja. Problema da igreja. Vamos examinar. Então, os caras compravam cadáveres, abriam, faziam isso, aquilo e tal. Seria hipocrisia da minha parte dizer que nós não nos beneficiamos disso. Nós, de fato, nos beneficiamos. Só que para a ciência avançar e chegar até aqui, ela teve que fazer coisas que nós nos escandalizaríamos terrivelmente. Eu vi só uma coisinha uma vez, que é quando conseguiram descobrir ressuscitação. No que eles conseguiram entender que aplicando choque na pessoa, muitas das vezes, conseguir uma ressuscitação, isso virou um show de horrores. Então, claro que sempre tem malandro no meio. Ele viu que quando dá um choque na pessoa, os músculos se contraem. Então, às vezes, a pessoa ri, ela faz uma expressão de dor, ou mexe um braço, uma perna. Então, isso virou um show de horrores. Os caras viajavam toda a Europa vendendo ingressos para show de horrores. Pegavam cadáveres e tacavam choque nele. E assim as pessoas, na época, sem TV, sem Netflix, se divertiam com esse tipo de coisa. Vendo enforcamento na praça, pessoas sendo decapitadas na guilhotina, ou show de horrores. Então, assim, a igreja, com razão, criticava tudo isso. Mas a época humanista, onde as pessoas estavam focadas no homem, disse problema da igreja, vamos continuar fazendo. Então, teve esses prejuízos, mas, por outro lado, teve também avanço. Então, veio o Renascimento, veio o Humanismo, veio depois o Luminismo. O Iluminismo, aí, meu irmão, o pau quebrou. Por quê? O Iluminista, ele entende que ele é a luz para a sociedade. Essa que é a grande coisa do Iluminista. De John Luke, tá? Outros caras aí, que também estão... Francis Bacon, também. Os caras que estão envolvidos com o Iluminismo. Eles entendem, olha, não é a Bíblia sagrada, não é a igreja. Nós somos a luz da humanidade. Nós vamos guiar a humanidade para o futuro. Rousseau, Descartes, René Descartes. Então, os caras começam a criar, dentro das suas áreas, filosofia, ciência, de modo geral, biologia. Eles começam a criar os compêndios, os conhecimentos, os manuais, as teorias, as grandes teorizações que vão formar esses campos científicos. Eles começam a criar isso aí e serem, sem levar em consideração, sem se importar, sem se preocupar com qualquer tipo de filtro da igreja. A igreja, de fato, perdeu totalmente o controle sobre essas áreas. Ela ficou muito restrita mesmo ao seu mundo. Então, você tem, a partir desses movimentos, toda essa produção pujante, grande, que se expande sobre todas as áreas, dominam as universidades. A teologia deixou de ser considerada, que antes era a cabeça das ciências. Aí a teologia é totalmente desconsiderada. Então, as grandes universidades que surgiram como pequenas escolas, anexas das catedrais, dos bispos, surgiram ali as primeiras escolas, que depois se tornam as universidades, que eram subdivididas, tendo a teologia como a cabeça, como a principal, agora elas colocam a teologia para a rua, para fora. Não queremos mais saber, não nos importa. Então, surge como que um movimento de tentativa de restaurar a teologia a alguma importância. Aí você tem o chamado teólogo liberal. Acho que foi nesse período também, né, que começaram a estudar algumas metodologias de ensino didática. Didática, sim. Que afastaram justamente a... Isso mesmo, de Deus, né? Isso, é. Um ensino cristão também, que era a base da música inicialmente, né? Verdade. Começa a afastar tudo, tanto que existe metodologias que tem o nome mesmo, né? Exatamente. Su, Piaget... Isso, ótimo. E outros, né? Show, muito bom. Que é o método mesmo que eles utilizam. Exatamente. Tanto o Rousseau quanto o Piaget. Piaget, que é o consultivista, a escola consultivista, que vai tentar pegar um pouco da escola aristotélica com a platonista, né? O inatismo de Platão e a outra escola aristotélica que atende, que entende que, na verdade, a pessoa é uma tábua rasa, né? E aí ele vai tentar juntar os dois e dar uma terceira via, que é o consultivismo. Mas tanto o Piaget, que é mais moderno, quanto o Rousseau, que é antecedente, mais antigo, eles tomam outra via mesmo. Mesmo que já havia uma pedagogia importante na Alemanha protestante, né? De Lutero, Melanchthon, depois todo o movimento continuado, né? Posterior a eles. Havia uma pedagogia importante lá. Mas eles começam a tomar essa outra via e começam a concorrer. E, posteriormente, de fato, a pedagogia de uma ênfase mais protestante fica para as escolas de confissão. Escolas religiosas, né? Confissão religiosa. Mas, de fato, eles também impulsionados por isso, por esse iluminismo, né? Eles tomam outra via. O Rousseau mesmo entendia que o homem nasce bom e as pessoas que o pervertem, né? Você vê, é uma ideia que casa muito com o Pelágio, que é tido por nós como um herege, né? Que o homem, na verdade, ele é bom intrinsecamente, essencialmente. Ele é pervertido dentro da sociedade. Então, quando você olha para essas ideias, você vê o que o teólogo liberal faz. Ele tenta devolver alguma, na sua concepção de vida, né? Ele tenta devolver alguma relevância à teologia. Como? Submetendo a teologia ao crivo, tá certo? Do empirismo, né? Do racionalismo, dessas correntes de pensamento. Fala, olha, aí surge Bultman. Bultman vai pela chamada desmitologização. Por que desmitologização? Porque tudo aquilo que a Bíblia diz sobre milagre é mito. Por que que é mito, Bultman? Porque tudo aquilo que não pode ser provado cientificamente é mitológico. Então, é nessa lógica que eles trabalham. Por isso que, assim, durante muito tempo, as igrejas, elas não recomendavam teologia. Rapaz, o tempo já se foi. Eles não recomendavam teologia. Ah, não é múria, glória a Deus. E é o que acontece. Por que as pessoas até criticam? Nossa, os pastores não recomendavam fazer teologia e tal. Eu digo pra vocês, eu entendo. Por que não? Eu entendo. Durante muito tempo, nós não tínhamos uma teologia evangélica, tá? Evangelical. Uma teologia bíblica. Uma teologia que eles chamam fundamentalista. Que busca os fundamentos da Sagrada Escritura, tá? Nós tínhamos uma teologia de base liberal. Que é a teologia que veio pra cá, através de Mackenzie. Através de outras instituições importantes. Ah, você tá falando mal do Mackenzie? Não. Mackenzie é uma grande instituição que tem muitas pessoas lá que não são adeptas da teologia liberal. Paulo Romero, tá lá. Augusto Nicodemos, que é sensacionista, mas não é liberal. Ele defende a Bíblia. Só que ele diz, olha, uma vez que nós temos a Sagrada Escritura, essas manifestações sobrenaturais cessaram, mas nós ficamos com a Bíblia só na Escritura, tá? Então, eles não são adeptos dessa teologia liberal. Mas nós sabemos que para você concluir um curso lá, você recebe uma carga gigantesca de teologia liberal. E eu digo pra vocês, eu ajudei, na verdade, um pastor aqui do setor, que estudou pela FAESP, fez todo o curso, se formou lá. Eu, inclusive, ajudei ele no TCC. E, assim, muito trabalho que eu fiz pra ele, que ele mandava, não tinha tempo de fazer, mandava pra fazer, eu fazia. Muito trabalho que eu fiz, que eu fui ver a matriz, teologia da libertação, teologia liberal. O professor colocando lá, colocando lá. Teve coisa que eu vi, que foi colocada lá, que já foi desprezada na Igreja Católica. Um site, mão forte, que é um site católico, condenando aquele autor, esse cara da teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? É uma teologia católica com matriz marxista. Então, eles fundem o marxismo com, né, e aí eles fazem a chamada opção primordial pelos pobres. Essa tal, dessa opção primordial pelos pobres, o nome é muito bonito. Ah, claro, os pobres, né, vão ajudar os pobres e tal. Mas essa ideia, olhando pra Marx, olhando pras teorias que ele criou, e pras consequências que trazem dentro dessas releituras, releitura da teologia da libertação, trazendo pra dentro da Igreja, como é que esses caras pensam? A matriz de pensamento de Marx está lá em Hegel, tá? E Hegel é um desses filósofos do iluminismo. E como é que Hegel via a história? Ele via tudo em tese, antítese e síntese. Tese, antítese e síntese. Pra ele, a história funcionava dessa forma. Tese, antítese e síntese. Surge uma tese, é uma ideia. Surge a ideia contrária a ela, é antítese. Do choque entre elas, surge uma síntese. Essa síntese materializa-se em ideia. Surge o contrário a ela. Entra em choque e cria uma outra. Então, pra ele, a história funciona assim, dessa forma. Como é que isso se cumpre num plano prático, pra gente entender? Quando o cara diz pra você que ele está fazendo opção preferencial pelos pobres, essa é a tese. Qual é a antítese? A teologia, ou a escola, ou o pensamento, ou a filosofia da burguesia, da classe dominante. Então, o que que ele espera? O conflito. Ele sempre vai criar o conflito. Entre trabalhadores e empresários. Entre negros e brancos. Entre pobres e ricos. Tudo para o marxista é conflito. Eles sempre geram conflitos. Uma polêmica geral. E eu digo pra vocês, quando o conflito não existe, eles inventam. Por quê? Porque eles querem a revolução. Quando a pessoa pensa pela mentalidade da revolução, ela não quer desenvolvimento. Ou eles chamam de progressismo também. Eles não querem construir. Eles querem destruir. Destruir pra, na destruição, eles reinam. Eles conseguem o espaço pra chegar ao poder. Porque o marxismo, ele já tentou pelo menos umas quatro revoluções, pelo menos. A de Marx era econômica. Ele era um grande economista. Aliás, ele era um economista, né? A escola austríaca disse que ele não é um grande economista. Diz que a produção dele foi uma porcaria. Mas ele é economista. Ele queria fazer a revolução pela economia. Lenin era das armas. Queria fazer a revolução violenta pelas armas. Trotsky já era internacionalista. Ele queria quebrar a consciência de nacionalidade. Ele queria internacionalizar a coisa. Então tem as internacionais. Globalização. Inclusive, quando teve a fundação da ONU, a maior parte da contribuição para a Constituição da ONU é comunista. E é quem viu que a ONU, na verdade, não veio pra quebrar justamente a soberania das nações. A soberania das nações. Exatamente. E eles também estão a plataforma do... É a base do... Show. Maravilhoso. O pretexto deles é esse. O pretexto dele é o quê? Ah, eliminar as guerras. Mas com isso você tira... Quebra todas as resistências. E um partido único chega ao poder. Exatamente essa é a jogada. E a outra é a de Gramsci. A de Gramsci é chamada marxismo cultural. Gramsci viu. Pela economia não foi. Pelas armas também não. Deu certo na Rússia, mas só lá. Os outros não quiseram saber disso. Internacionalizando também está muito lento. Não está acontecendo. O que é que a gente vai fazer? Revolução cultural. Então, em vez de você ficar guerreando, brigando, dando tiro, tomando tiro, coloque pessoas chaves nos lugares certos na música. Aí vai Caetano, o Gil, o outro. Pega as músicas dos caras. Sempre tem um viés comunista criticando o capitalismo, criticando isso, criticando aquilo. Pega na arte. Pega na engenharia. Nehemiah, né? Pega em outras áreas. Na política. Você tem todo esse quadro político aí. Pega na escola e academias, então, meu irmão. Aí esquece. Por quê? Eu virei comunista na oitava série. Através de uma professora. A professora só faltou dizer que... Ela só faltou dizer que Marx é o super-homem. Porque, assim, ela pintou não a revolução que foi por causa dos injustiçados, dos pobres, da monarquia. Abusava de uma forma... A monarquia abusa, sim, abusa. Mas, quando chegou os líderes comunistas, a coisa não era só abuso. A coisa era assassinato em massa. Eles matavam pessoas como se fossem insetos. Sei lá. Então, você tem aquele livro negro do comunismo. Pra você ter uma ideia da carnificina que eles causaram. Os líderes comunistas são os que mataram mais gente em toda a história. Então, quando você olha pra isso e fala... Uma porcaria dessa funciona? Isso pode ser bom em algum momento? Em algum lugar? Obviamente que não. Então, quando você olha uma teologia que funde marxismo e cristianismo, você fala... Ou esse cara não é cristão, ou esse cara não é marxista. Porque é algo que eu olho. Não vai dar certo, meu irmão. Esse negócio não vai se conciliar nunca. Como até a questão das fontes mesmo, né? As fontes foram completamente modificadas. Então, até a estrutura mesmo do ensino tem fontes completamente voltadas pra esse lado. E a gente recusa o outro lado. Eu tô vendo... Eu tô vendo... Há um esforço subnatural da parte de alguns praias. Também tem que excluir isso. Exatamente. Mas é muito, muito difícil. Inclusive, eu tenho visto o meu filho, a forma como ele dá certas opiniões sobre alguns fatos históricos. Eu sei, olha, tem um professor comunista fazendo a cabeça dele. Que é onde eu já pretendo pegar depois alguns filmes e tal. Porque você falando... Às vezes a pessoa fala... Não, meu pai, né? Ele quer me puxar pro outro lado e tal. Ele é da igreja. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar uma terceira via. Falar, ó... Vamos assistir esse filme aqui. Vou pegar uma coisa do Brasil Paralelo e tal. Vou colocar lá pra ver se dá um contraponto. Por quê? Os caras em cima... E eles pegam... Só um lado. Exatamente. Eles pegam a pessoa na formação. Um aluno... Quando é que um aluno vai se levantar e debater com o professor? Não vai. É a sua referência de autoridade. E você ainda fala... Não, respeite o seu professor e tal. Aí pronto, meu irmão. Aí tá na mão dele. E acho que é algo muito... É sutil da parte deles eu colocando isso. Alguns eu colocando bem sutil. Sim. Até a questão mesmo da cultura, né? Existem coisas que são subconsciências que a gente nem percebe. Mas também em termos de frequência. Sim. De luzes, né? De coisas que a gente muitas não... Que passa, né? Despercebido. Mas que atinge a subconsciência, né? Exatamente. E ter sensibilidade até mesmo de entender. É como você tá colocando. Sim. Ah, meu filho tá falando isso. Então, ter sensibilidade de entender que... Opa, tem alguém que tá querendo fazer a cabeça dele com doutrinas, né? Exatamente. Isso é algo muito... Ele começou a falar beneficamente de Jango. E começou a falar aí criticando a marcha da família com Deus. Eu falei, opa, eu sei quem tá aí. Eu sei qual é a voz que tá falando aí. Quem tem esse interesse de destruir a imagem da marcha da família com Deus. E valorizar o governo de João Goulart. Ah, eu sei quem é. E aí eu falo, ó, vou ter que colocar algum contraponto aí. Saber que ele tá contra isso é o mais importante ainda, né? Exatamente. Ter sensibilidade de poder chegar e falar, olha, peraí, eu vou... Teologia também é isso. Teologia também é isso. É você perceber as ideias que estão permeando a igreja. E você colocar um contraponto a isso. Falar, olha, isso que você está colocando, na verdade, é assim, tá? Consultar a história, mostrar a verdade, apontar. Então, com isso, você vai fazer o quê? Proteger a mente das pessoas. Proteger de influências nocivas, influências malignas, influências destruidoras. Essa teologia da libertação, ela tem uma versão evangélica. Chama-se teologia da missão. A teologia da missão é uma releitura da teologia da libertação que está entrando no meios evangélicos. Aí você tem alguns representantes aí que, assim, qual é a dificuldade? A fala deles é muito disfarçada. É muito sutil. Eles não falam nada abertamente. Então, em algum momento, você vai pegar alguma coisa. Quando ele coloca, por exemplo, ouvindo a 105, tem um cara, eu não vou lembrar o nome dele, agora, mas eu sei que o viés dele é voltado para essa teologia da missão, que é um braço da teologia da libertação. Por quê? Quando chegou o Natal, ele fez questão de colocar assim, uma frase dele. Olha, vocês viram o dano que o capitalismo faz, que o cara ser tão específico no sentido de tentar condenar uma matriz econômica, atribuindo a ela determinados males da sociedade, eu sei que ele está colocando o capitalismo nessa situação, porque ele é um antagonismo disso, né? Ele é a antítese disso. Então, eu falo, olha, o cara não coloca assim, olha, veja o que o egoísmo faz, veja o que o consumismo faz, né? Porque o que é o capitalismo? É uma forma de livre de mercado. O que o mercado livre proporciona? Possibilidade de pessoas ascenderem economicamente, né? Fazerem comércio livre. E o capitalismo proíbe alguém de dar esmola? Não. O capitalismo proíbe alguém de fazer uma ação social? Não. Então, por que ele está acusando o capitalismo? Porque, na verdade, ele é... Esse é o conflito dele, exatamente, é a antítese dele. E aí ele pega e joga essa culpa no capitalismo. Então, alguém vai fazer isso também em relação à igreja. Inclusive agora, né? Você vai encontrar muito disso. Ah, tá vendo isso aqui, ó? Ah, isso aqui é por causa da igreja. Discurso de ódio, né? É porque a igreja diz que a salvação é só através de Jesus. É porque a igreja quer ser a única dona da verdade. Então, vai sempre colocar... Ambos atos lá, porque eu fui encontrado alguém... É, isso. Exatamente. A associação. Essa associação. Começa essa associação. E aí a gente tem que estar muito pronto pra isso, viu? Então, pessoal, vamos encerrar. E aí a gente tem que estar com a igreja. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto